A Polícia Militar de São Sebastião do Paraíso prendeu neste fim de semana um jovem de 23 anos suspeito de realizar roubos à mão armada na região, em especial nas cidades de Jacuí e Passos. Ele vinha sendo monitorado pelos militares e foi visto com um veículo clonado em Paraíso que teria sido usado nas ações criminosas. Ele foi preso quando dirigia um Chevrolet Astra que é fruto de roubo seu na cidade de Passos no último dia 24. Dentro do veículo também foi encontrado um chapéu que teria sido usado por um cúmplice em outro roubo ocorrido na cidade de Jacuí no dia 19. O suspeito já está no presídio de São Sebastião do Paraíso sob custódia da justiça.